Tanjiro, Zenitsu e Inosuke são os três caçadores protagonistas em Demon Slayer. Todos passaram por um grande crescimento durante toda a história e terminaram sendo os caçadores ou sendo caçadores extremamente poderosos. Mas eles conseguiram atingir o nível Hashira? Em que momento? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas e no vídeo de hoje nós vamos comentar se o Tanjiro, Zenitsu e Inosuke atingiram o nível Hashira e em que momento isso aconteceu, levando em conta todos os seus feitos durante a história. Esse aqui é o primeiro vídeo falando sobre Demon Slayer aqui no canal e se você gostar desse vídeo já comenta aqui embaixo outros temas que eu posso estar trazendo de Demon Slayer aqui no canal, que eu acredito que vocês vão gostar. Por enquanto já vai deixando aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora pro vídeo. Primeiro falando sobre os métodos pra se tornar um Hashira. Existem dois conhecidos, ambos extremamente difíceis, que permitem provar que alguma pessoa é digna de se tornar um Hashira. O primeiro método é uma contagem de mortes de 50 Onis, ou então matar um membro dos 12 Kizuki como um Kinoe. O segundo e último método é se tornar um Tsugoku de um Hashira, que requer imenso talento por si só e só tem efeito quando o referido Hashira morre ou se aposenta. O esforço necessário pra alcançar qualquer um desses métodos requer quase 5 anos de treinamento, porém os talentosos podem levar apenas 2 anos pra fazê-lo. No entanto, houveram dois casos que foram muito mais rápidos do que isso, o de Muitiro Tokito e Gilmei Rimejima, que conseguiram subir ao posto de Hashira apenas 2 meses depois que se tornaram caçadores de Onis. E agora nós vamos falar individualmente sobre os três e ver se eles conseguiram atingir o nível Hashira e quando isso aconteceu. Começando com o Inosuke, nós temos que ele é um espadachim muito habilidoso e talentoso, pois ele foi capaz de aprender a respiração de concentração total por conta própria e desenvolver seu próprio estilo de respiração, conhecido como a respiração da besta, com base em seus próprios instintos e criação nas montanhas por javalis. Com isso, ele passou na seleção final pra se tornar um caçador sem treinamento formal. Inosuke é mais do que capaz de caçar e matar Onis por conta própria, já que ele matou facilmente o Onis chifrudo sem nenhum problema. Depois ele conseguiu lutar contra o Oni da Aranha Pai, mas não conseguiu derrotá-lo, precisando da intervenção de Gyu. Depois ele foi capaz de lutar contra a Daki enquanto protegia os humanos, e depois conseguiu lutar contra a Daki Desperta com a ajuda de Zenitsu. Sua flexibilidade o impediu de ser morto por Gyu Taro, e após isso ele conseguiu decapitar a Daki com a ajuda do Zenitsu, mais uma vez sendo ajudado por sua flexibilidade e estilo de luta com duas espadas. Ele conseguiu chegar ao último nível do treinamento dos Hashiras, e na batalha final ele foi capaz de lutar contra a Lua Superior 2 Doma, ganhando até mesmo elogios pelos seus reflexos. Mesmo assim, Doma ainda estava acima dele em nível de poder, e somente quando o veneno da Shinobu começou a fazer efeito que ele foi capaz de, junto da Kanao, decapitar o Doma. Antes da batalha final, Inosuke contava com sua respiração da besta, sua flexibilidade, sua grande intuição de batalha e seu tato apurado. Inosuke foi capaz de afastar o Rei Oni Muzan enquanto estava invisível, e Muzan notou que recebeu mais danos dos ataques de Inosuke, e deduziu que quem estava atacando estava usando lâminas serrilhadas. Inosuke foi um dos poucos sobreviventes da batalha final. Inosuke atingiu nível Hashira em sua luta contra o Doma. Mesmo que não tenha sido ele de fato a decapitar a Lua Superior, foi graças ao impulso das suas espadas que Kanao teve força o suficiente para derrotar o Doma. O fato de ele ter conseguido lutar contra Muzan e sobreviver à batalha contra o Rei Oni só confirma isso. Desde o início, Zenitsu aparece como um talentoso e habilidoso caçador, embora ele negue isso. A verdadeira força de Zenitsu desperta quando ele está dormindo, pois é quando seus nervos, que normalmente o impedem de acessar sua verdadeira força, se esgotam, tornando-o mais sagaz, calmo e preciso em combate. A prova de suas habilidades é o fato dele ter sido uma das cinco pessoas a sobreviver à seleção final. Depois, ele foi capaz de decapitar instantaneamente o Oni da língua, utilizando sua respiração do Relâmpago. E mais tarde, derrotou o Oni da Aranha Filho sozinho, com a variação da primeira forma da respiração do Trovão. É nessa luta que descobrimos que o Zenitsu só consegue usar uma forma da respiração do Trovão. Mais tarde, ele foi capaz de defender três vagões inteiros do Trem do Infinito, sendo atacados por Emu, o Lua Inferior 1, junto com o Nezuko. Alguns meses depois, ele foi capaz de enfrentar uma Daki já desperta com a ajuda do Inusk, ao mesmo tempo que tinha que se esquivar dos ataques de sangue do Gyutarou. E mais tarde, conseguiu atacá-la com um Trovão Flash e Velocidade Divina, conseguindo decapitá-la. Como maior credibilidade para sua força, Zenitsu foi capaz de avançar ao ponto mais alto do treinamento Hashira. No entanto, sua verdadeira força parece se manifestar quando Zenitsu pode lutar enquanto está acordado, pois ele conseguiu igualar o novo Rankin 6 Superior, Haigaku, no poder por si mesmo. E depois o decapitou antes que ele pudesse reagir, utilizando uma nova forma da respiração do Relâmpago que ele mesmo desenvolveu, embora tenha sofrido vários ferimentos graves. No entanto, foi demonstrado que seus sentimentos de arrependimento e melancolia eram as únicas coisas que impediam Zenitsu de matar imediatamente Haigaku, seu ex-superior. Zenitsu e Muichiro foram os únicos caçadores a derrotarem sozinhos uma lua superior. Antes da luta final, ele possuía a respiração do Trovão com a sua nova forma e sua velocidade divina, além de contar com a sua super audição. Na luta contra o Muzan, ele podia acompanhar e dominar o Rei Oni, embora ele estivesse severamente enfraquecido pela droga anti-kibutsuji, sendo de grande ajuda para manter o Oni ali até o amanhecer, e também sendo um dos poucos sobreviventes. Seguindo a mesma lógica dos critérios para se tornar um Hashira, Zenitsu atingiu esse nível quando derrotou o Haigaku, mas desde que ele desenvolveu sua nova forma de respiração do Relâmpago, ele já estava no nível Hashira. Para fechar esse vídeo, nós temos o Tanjiro, mas antes de falar dele, já deixe aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Comenta aqui embaixo outros temas de Demon Slayer que podem estar aparecendo em vídeo aqui no canal, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Tanjiro sempre foi um espadachim prodígio, como evidenciado pelos seus grandes feitos. Mesmo antes de ganhar sua espada Nichiren própria, Tanjiro foi capaz de vencer o Oni das Mãos, que havia matado vários alunos do Orokodaki. Logo depois de se tornar oficialmente um membro dos Caçadores de Onis, Tanjiro enfrenta vários Onis poderosos e habilidosos, a maioria dos quais utilizava kekijutsus. Contra o Oni do Pântano, Tanjiro e Nezuko conseguiram subjugar o Oni e seus clones, salvando a vida de uma mulher inocente no processo. Quando confrontado por Yaraba e Susamaru, Onis habilidosos e temíveis, o intelecto tático e as habilidades de esgrima de Tanjiro lhe permitiram decapitar Yaraba por conta própria, enquanto também conseguiu se defender contra Susamaru. Durante o arco da mansão Tsuzumi, Tanjiro encontrou Kyogai, um ex-membro dos 12 Kizuki, a organização dos 12 Onis mais poderosos que existem, e foi capaz de analisar e se adaptar à sua arte demoníaca de sangue de mudança de mansão não-ortodoxa, e depois derrotá-lo. Apesar de ser o posto mais baixo dentro da organização, Tanjiro poderia se defender contra o Onis que compartilhavam os poderes de um membro real dos 12 Kizuki, ou seja, o Oni Aranha Mãe e o Aranha Pai, e mais tarde se defender contra o próprio membro, no caso, o Rui, que ocupou o cargo de Rank Inferior 5. Depois de relembrar o Hinokami Kagura, um estilo de respiração que ele aprendeu com seu pai quando criança, ele quase derrotou o Oni de Rank Inferior, mas é importante ressaltar que mesmo assim ele não foi capaz de derrotá-lo, precisando da ajuda de Giyu. Durante o arco de treinamento de reabilitação, Tanjiro se recuperou das suas lesões e também treinou com Kanao, uma caçadora de Onis extremamente talentosa, e a Tsugoku da Hashira dos Insetos, a Shinobu, conseguindo igualá-la no final do ar. Depois de dominar a concentração total constante, que melhorou ainda mais suas habilidades físicas, Tanjiro foi capaz de lutar e decapitar o Rank Inferior Emo, por conta própria, até mesmo conseguindo uma contramedida aos feitiços do Oni no meio do campo de batalha, e possuindo força de vontade suficiente para cometer suicídio em vários sonhos, a fim de seguir seu plano. Mais tarde, com a ajuda de Nezuko, Inosuke, Zenitsu e Kyojuro, Tanjiro decapitou o Oni mais forte de Rank Inferior. Com a morte de Rengoku nas mãos do Rank 3 superior à casa, as palavras moribundas do Hashira das Chamas serviram como um grande incentivo para Tanjiro seguir em frente, servindo como um fator importante em seu crescimento como um caçador. Após essa batalha, Tanjiro poderia acompanhar e se defender dos ataques de Daki, uma Oni de Rank superior, um ser que viveu por mais de um século e conseguiu comer sete Hashiras durante sua vida, embora estivesse implícito que ela estava só brincando com Tanjiro durante sua batalha. Depois que Daki despertou e seu poder foi amplificado, um enfurecido Tanjiro conseguiu dominá-la facilmente, chegando perto de cortar seu pescoço, embora ele ficasse sem resistência e quase morresse antes que pudesse decapitá-la. Enquanto ferido, Tanjiro conseguiu ajudar Tenguin Uzui envenenado contra Gyutaro, o verdadeiro Rankin Superior 6, e mais tarde o enganou e decapitou enquanto despertava a marca de caçador de Onis momentaneamente. Assim, Tanjiro se tornou um dos primeiros caçadores de Oni a matar um Rankin Superior, um feito que não foi realizado no século passado. Mais tarde, Mitsuri afirmou que sobreviver a uma batalha contra um Oni de Rankin Superior equivale a um treinamento de 5 e 10 anos, um treinamento intensivo ao longo de todo esse período. Ao receber treinamento intensivo na Aldeia dos Ferreiros, as habilidades de esgrima de Tanjiro foram muito polidas e refinadas, ao mesmo tempo em que despertava capacidade de cheirar o futuro, dando-lhe os movimentos e reflexos comparáveis aos de um Hashira. Mais tarde, Tanjiro enfrentou o Rankin 4 Superior, o Rankin Go e todos os seus clones, sendo capaz de afastar o Urogi enquanto também deduzia corretamente suas habilidades. Sekidou também observou que Tanjiro sofre um crescimento explosivo no meio da batalha, mas aparentemente em momentos críticos. Depois de despertar sua marca do caçador pela segunda vez junto com a espada Nichirin Vermelho Brilhante, Tanjiro foi rápido o suficiente para atacar 3 clones do Hantengo simultaneamente. Quando os 4 clones de Hantengo se combinaram para se tornar Zohakuten, Tanjiro, com a ajuda de Genya, Shinazugawa e Nezuko, conseguiu se defender dele, ou conseguiram se defender dele. Com a ajuda da marca de Mitsuri, Tanjiro, Genya e Nezuko conseguiram perseguir o corpo principal e acabar com ele com sucesso. Com Tanjiro dando o golpe final. Durante o arco de treinamento Hashira, Tanjiro passou por um treinamento exaustivo destinado a reforçar todos os membros da organização, visando ali muitos campos de batalha, com foco em resistência, flexibilidade, velocidade e esgrima. Quando a batalha final contra os Onis começou, Tanjiro demonstrou habilidades comparáveis às de um Hashira, de acordo com o próprio Giyu. À medida que a batalha avançava, Tanjiro foi capaz de lutar em igualdade de condições contra uma casa casual, fazendo com que o último elogiasse seu crescimento desumano. Depois de deduzir as habilidades de a casa e lembrar das palavras do seu pai, Tanjiro despertou o mundo transparente e o estado altruísta, ampliando suas habilidades, a ponto de Tanjiro conseguir cortar o braço de a casa antes que ele pudesse processar o que aconteceu, esquivar da sua técnica mais poderosa e depois decapitá-lo com sucesso. Essa foi a última batalha de Tanjiro antes da luta final contra o Rei Oni, e ele ostentava uma grande variedade de habilidades, sendo a Hinoka Mikagura, a respiração da água, a marca do caçador, o mundo transparente e a lâmina Nichirin vermelha. Na batalha final, Tanjiro salvou Kanao e mais tarde foi capaz de lutar contra Muzan sozinho, que havia acabado de atacar sozinho Giyu, Sanemi, Gyomei e Obanai. Estavam todos marcados, assim como Zenitsu, Inosuke e Kanao, que estavam invisíveis graças à arte do Oni de Sangue de Yoshiro. Muzan expressou sentimentos de desconforto em relação a Tanjiro devido às semelhanças entre ele e Oruichi, mostrando ainda mais sua força ou suas habilidades incríveis. Com um olho a menos, bem como sua fadiga se tornando cada vez mais pronunciada, Tanjiro foi capaz de acompanhar e afastar Muzan por conta própria, cortando membros e aparando ataques, que os esforços combinados dos supracitados caçadores de Oni não conseguiram. Com a ajuda de Obanai e Guru, Tanjiro conseguiu levar o Rei Oni para o canto e lutar contra ele por mais de uma hora até o sol nascer, os dois constantemente tendo que persegui-lo para garantir que ele não escapasse. À medida que o amanhecer se aproxima, Muzan fica mais desesperado e ansioso, transformando-se em uma forma gigantesca que engole Tanjiro inteiro. Como Muzan estava prestes a escapar, Tanjiro, com sua espada Nichirin vermelha brilhante, dá o golpe final no Rei Oni, expondo-o ao sol e desintegrando-o e pondo fim a Muzan, bem como a todos os Onis de uma vez por todas. Seguindo os critérios para se tornar um Hashira, Tanjiro estaria elegível para se tornar um Hashira quando derrotou o Emo, o Lu Inferior 1, uma vez que ele não derrotou mais de 50 Onis. Mas é na verdade quando ele derrota Rantengo que fica claro o quanto suas habilidades cresceram. E como foi dito durante a luta final contra o Muzan, o Rei Oni o comparou com o Iorwichi, o caçador mais poderoso que já existiu. Agora chegou a sua vez de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo para você em qual momento Zenitsu e Nosuki e Tanjiro atingiram o nível Hashira. Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim já me recompensa com aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, Eu estou deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos aqui do canal que eu acredito que vocês possam gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!